Olha só que legal, esse negócio de desenho técnico é uma coisa muito joia, né? Por exemplo, tem até a reguinha aqui, olha, tá dando reflexo assim ou tá bom assim? Tá bom. Olha, pras formas de telhado que você pode colocar no seu desenho. Ah, que interessante! Isso é uma das coisas que você encontra aqui no Projetista. Aliás, eles têm todo o equipamento. Pra você que tá começando agora arquitetura, engenharia, passou na faculdade, parabéns, meu amigo, colégio técnico também, eles têm equipamento completo de desenho pra você. Vem aqui, vou começar mostrando algumas coisas pra você. Esse aqui, por exemplo, é um estojo de nove canetas de Stattler, Mars. São nove canetas de Nankin saindo pelo preço de 46 mil cruzeiros. Importado isso aqui, né? Importado, gente. Olha, tem que começar com um pensamento bom já na faculdade. Esse aqui de três canetas tá saindo por 17 mil Stattler, Mars também. Só que esse só de três canetas, Nankin. Hã? Gostou do preço? 17 mil cruzeiros, hein? É, reais. Vem pra cá que tem mais. Compasso, você tá precisando de compasso? Olha, deixa eu até tirar esse preço aqui da frente pra eu... Pra eu ver, né? Esse aqui é o compasso Stattler Arco e tem o extensor dele, né? O prolongador, né? 4.300. Stattler, gente. Marca desse daqui, hein? Vem pra cá que tem mais. Você quer mais um compasso? Vou te dar mais um exemplo de compasso, ó. Que é esse daqui, ó. Esse aqui é o Tridente modelo 9000. Tá saindo por 11.880. Hã? Coisa pra fazer o desenho em muito jóia mesmo. Esse aqui, você que precisa de escrita fina com lapiseira, A lapiseira Pentel aqui, 05, tá saindo por 2.100 cruzeiros. E esse estojo aqui, ó. Estojo de 36 cores, Magicolor, pra você fazer os seus desenhos, Saindo por 25.700. Faça uma pesquisa por aí, dá uma olhada, você vai ver que o projetista, Além de te atender muito bem em termos de equipamentos técnicos, tudo, Ele oferece um dos melhores preços de São Paulo. O projetista, promoção até sábado que vem, no domingo eles não abrem. Mas na segunda-feira mesmo, você já pode correr pra Barão de Tapetininga, Número 255, na loja 15. Isso é no centro. 50 metros do metrô República. Não tem como errar. Telefone 258 9628 e o 258 3392. Arquitetura, engenharia, projetista.